E meu coração E meu coração não aguenta mais Mas vou é que te diga o que sinto Que eu já me cansei de lamentar Que tu eres assim eu não entendo Eu te vejo boa sorte coração Já te chamei a volta e até logo Eres como a ninguém interessa Que destrói os corações com os teus beijos Tu eres como a vergoneta Que voa sempre aos quatro ventos E nunca num sítio está quieto Eres como a ninguém interessa Que destrói os corações com os teus beijos Tu eres como a vergoneta Que voa sempre aos quatro ventos E nunca num sítio está quieto Te amei com loucura e paixão Dos dias que me amavas com os teus beijos Foi daí que descobri toda a verdade Te vi com outro homem corpo a corpo Eres como a ninguém interessa 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 Que voa sempre aos quatro ventos E nunca num sítio está quieto Eres como a ninguém interessa Eres como a ninguém interessa Que destrói os corações com os teus beijos Eres como o adolescente Que doeste entre os quatro vezes